Com essa nova atualização do YouTube, agora será necessário que vocês ativem o sininho que fica do lado do inscrever-se aqui do meu canal, para receber os vídeos novos, ok? Então vamos lá! Olá, minhas divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vou me falar de suma resíduos e um creme muito bom! Bom, 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 bom! Muito bom mesmo! Para quem é crespa, para quem é caixada, para a gente que é crespa, caixada, gente, eu estou adorando isso! Olha, ele é 4 em 1! Você quer saber o que é? Então já dá um joinha aqui para mim, se inscreve se você não é inscrito, chegou agora no meu canal para saber desse produto maravilhoso! Então, gente, eu quero falar desse produtinho aqui maravilhoso, que ele é 4 em 1! Tá? Ele é tudo de bom da Novex! Com certeza vocês já ouviram falar, ele é daquela mesma linha daquele poderoso black! Nossa, aquele poderoso black eu amo! Eu amo de paixão, esse tipo já está acabando, já estou, já programando para comprar outro! E olha, e esse daqui veio para fortalecer todas as caixadas e crespas! E ele não tem parabeno, não tem sulfato, não tem silicone! A textura dele é super leve, então para quem não é tão caixada, é mais para o lado das onduladas, né? O tipo de cabelo 2 ou 3, ele também serve, gente, porque ele fica super levinho! Como vocês viram aí, eu acabei, eu vou passar aqui para vocês o roteiro de como é que eu fiz com o cabelo já seco, tá? E a forma que eu gosto de usar, eu falo depois! Então vamos lá, minhas divas! O meu cabelo estava seco, então eu já estou preparando ele, estou modificando para vir com esse creme tudo de bom da Novex, tá? Você pode usar de 4 formas! A primeira é como pré-shampoo, é só você aplicar nos cabelos eles ainda secos, É, enluvando os fios e deixar agir por no mínimo 3 minutos, em seguida você pode enxaguar e condicionar É assim, muito prático! A segunda forma, você pode usar como tratamento condicionante Depois de lavar os fios com o shampoo da sua preferência, você coloca um pouco na palma das mãos Passa em todas as extensões dos fios, enluvando mecha por mecha cuidadosamente, tá? Depois você enxágua e finaliza como de costume A terceira forma é o creme de tratamento ultra profundo Se aplica nos cabelos lavados e levemente úmidos Você enluva os fios, deixa por 15 minutos e depois enxágua bem E também pode finalizar como de costume, tá bom? E a quarta dica que você pode fazer com ele É o que? Usar como creme de pentear ou levin, né? Que é a forma que eu estou fazendo aí, tá? Com os cabelos úmidos ou secos, você aplica esse tudo de bom no cabelo, mecha por mecha Desde o comprimento até as pontas, finalizando também como de costume E é dessa forma que eu estou utilizando ele como um day after, né? Eu uso ele como um levin, como um creme de pentear Eu uso ele seco e também gosto de usar ele úmido Que eu acho que o úmido ele dá uma forma nos meus cachinhos melhor no cabelo Então eu gosto de usar ele dessa forma E ele fica super levinho, gente E o cheiro também não é forte É um cheiro bem agradável de creme Então, meninas, como eu disse, dá pra usar, né? De quatro formas Ele pode ser usado como pré-shampoo Ele pode ser usado como um tratamento condicionante, né? Após você lavar com o shampoo E com um creme de tratamento ultra-profundo também E como levinho Eu gosto de utilizar com misturinhas Eu gosto de usar com uma gelatina Que aí ele fica um pouco mais consistente e eu utilizo Já usei ele com o pré-shampoo Também ficou uma maravilha Mas o que eu mais gosto de usar é no day after, tá? No dia seguinte eu estou usando ele E ele fica assim, ó Super levinho Ele já define um pouquinho os cachos Olha Eu gosto de passar principalmente nas pontas E aqui, ó Na frente aqui Eu gosto de utilizar ele bastante Então a melhor forma que eu gosto é assim Dessa forma que vocês viram Eu dou uma umidificada um pouco No meu cabelo E faço uma misturinha com a gelatina, tá? E também pode ser utilizado ele puro também Que ele fica ótimo, tá? Mas a que eu gosto mais é ele com misturinha Adoro fazer misturinha, às vezes com óleo, com tudo Mas o que eu mais gostei foi com a gelatina E tem todas essas propriedades E o melhor, gente Ele vem nesse potão Que a gente ama, né? Porque cabelo crespo e cachado Nossa, vai o bolso, né? E falar em bolso Ele é bem baratinho Você encontra ele de 10 a 20 reais Dependendo da sua cidade Aqui na minha cidade eu tô encontrando ele por 15, 16 O mesmo valor do Black Do Santo Black Poderoso Mas assim, gente Um quilo dura a besta E você passa um pouquinho e você já sente Tá? Vocês viram aí Eu passei aqui Foi duas demãozinhas aqui, ó Eu passei aqui assim Pra não colocar a mão, né? E passei com o cabelo úmido Já ficou assim, ó Já deu uma secada de seca muito rápido Seca bem rápido E já definiu todo o meu cabelo Gente, muito obrigada por vocês ficarem aqui Ver a resenha Eu espero que vocês comprem Que vocês gostem realmente do produto Porque a Embeleza tá sempre aí Tá inovando Tá sempre olhando pras crespas Pras cacheadas, né? Não é uma só moda A gente tem que se libertar A gente tem que assumir O que a gente realmente é Na verdade Então ela tá aí pra somar junto conosco E eu estou amando todos os produtos Que a Embeleza e a Novex Vêm lançando, tá bom? Um beijo, minhas divas Fiquem com Deus Não esqueça de curtir esse vídeo Favoritar pra vocês Compartilha ela com seus amigos Pra que elas também Fiquem sabendo dessa novidade, tá bom? Tchau